Vamos observar aqui os resultados da Cia Energética de Minas Gerais, CEMIG, referentes a 30 de 6 de 2024. 2T24 aí, para entender por que a ação está com uma performance boa aqui em 2024. Está acumulando alta aqui de 28%, então está bonitinho aí, pagando dividendos. Vamos tentar entender então, brevemente aqui observamos que base anual 2T23 para o 2T24 está com tudo variação positiva aqui, está bonitinho. Receita cresceu 7% para 9.435.000, lucro bruto aqui 24%, operacional 29% e o lucro aqui do período cresceu 35,6%. Margens aqui com variações positivas, está tabelando aqui, hein? Aqui na base sequencial trimestral também tudo certo, variações positivas aí, receita, parte operacional, lucro e as margens, está bonitinha, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui, DRE resumida, do 2T23 para o 2T24. A receita cresceu 7% de 8.819.000 para 9.435.000. Os custos aumentaram 1,9%, com isso fechou um resultado bruto 24% maior de 2.019.000 para 2.503.000. As despesas receitas operacionais aumentaram 6,1%, com isso fechou lucro operacional aqui, ó, resultado operacional 29% maior de 1.575.000 para 2.032.000. Resultado financeiro líquido, receitas financeiras aumentaram 196,7%, muito bom, com isso fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro 33,1% maior de 1.615.000 para 2.150.000. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou o lucro aqui do período 35,6% maior de 1.245.000 para 1.688.000. Atribuído aos sócios, 35,6% maior também de 1.244.000 para 1.687.000. Então, está bonitinha aí, hein? Vamos ver alguns indicadores aqui, então. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$2,08. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$11,24.000, CMEG4. E o PL está em 5,4, um PL abaixo de 10, um PL aí na casa dos 5, tudo certo, está bonitinho aqui o PL também. PSR 0,85, PSR aí também abaixo de 1, tudo certo aqui. Valor da ação em relação às receitas da empresa. PVP 1,21 não está elevado, ainda mais com base nos indicadores, nos resultados. PVP, ok. Valor patrimonial por ação, R$9,32. Estamos pagando R$11,24 por uma ação que vale R$9,32, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 20,6% a mais, o que não está elevado com base nos resultados, nos indicadores. Está tudo bonitinho por aqui, hein? E o retorno sobre o patrimônio líquido, 22,4% aqui, acima de 15%, retorno ok. É difícil conseguir pegar uma empresa com resultados bons assim, né? Então, para que ela continue pagando bons dividendos e continue crescendo o valor das ações, ela precisa continuar entregando estes bons resultados. A alavancagem aqui também está ok, a dívida líquida de R$8,726.000, com o resultado operacional nos últimos 12 meses muito bom, R$7,510.000. Então, está em 1,2 aqui, vê se não está elevado. A dívida líquida, apesar de maior do que o resultado operacional, não está tão elevada em relação ao resultado operacional. E pelo patrimônio líquido, está em 32,7%, observando o dívida líquida de R$8,726.000, com o patrimônio líquido de R$26,672.000. Tudo certo por aqui, hein? Vamos ver aqui o gráfico, então. Lá no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, lá abrindo em R$8,83. E ela está surfando aí, legal, hein? Dividendos aí, cresceu aí ao longo do ano, está bonitinha realmente, hein? Vamos ver aqui mais alguns números, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 2% de R$8,646.000 para R$8,819.000. E o lucro aqui caiu 10,9% de R$1,397.000 para R$1,244.000. Aqui no 3T23, a receita subiu 6,9% para R$9,426.000. E o lucro aqui reduziu um pouquinho, menos 0,6% para R$1,236.000. Margens aqui, ó, 16,2%, 14,1%, 13,1%, sempre nas margens também. Aqui no 4T23, a receita subiu 5,6% para R$9,956.000. E o lucro subiu 52,4% para R$1,884.000. No 1T24, a receita recuou 9% para R$9,057.000. E o lucro aqui reduziu 38,9% para R$1,152.000. Margens aqui, 12,7%. E no 2T24, nós já observamos, do 1T24 para o 2T24, a receita subiu 4,2% para R$9,435.000. E o lucro subiu 46,5% para R$1,687.000. Margens aqui, recuperando a 12,7% para R$1,7,9%. Vamos ver semestres aqui, então. Estamos com o primeiro semestre fechado, 2024. Do 2S 2023 para 1S 2024, a receita recuou 4,6% de R$19,383.000 para R$18,493.000. E o lucro recuou 9% de R$3,121.000 para R$2,840.000. 9% a menos, margem aqui, 16,1% para 15,4%. Lembrando que aqui no 2S tem verão, ar-condicionado aí. Observando semestres iguais aí. Observamos que do 1S 2023 para 1S 2024, sempre importante ver semestres iguais, períodos iguais. Questões de sazonalidade aí verão novamente, né? Pode ter um consumo realmente maior. A receita subiu de R$17,466.000 para R$18,493.000. Então, apesar da queda aqui na base do 2S 2023 para 1S 2024, observando bases iguais, observamos aqui um crescimento, hein? E o lucro cresceu de R$2,642.000 para R$2,840.000. Margem aqui, ó. 15,1%, 16,1%, 15,4%. Vamos ver aqui, então, os últimos 12 meses também, hein? Importante observar aí, comparando com o 2023 fechado para os últimos 12 meses aqui, ó. Ou os últimos dois semestres ou últimos quatro trimestres, A receita subiu 2,8% de R$36,849.000 para R$37,877.000. E o lucro de R$5,763.000 para R$5,961.000. Margem aqui ganhou um pouquinho de 15,6% para 15,7%. Variações todas positivas aí. Então, tá bonitinho, hein? Só continuar entregando aí. Tá tudo certo, mas precisa continuar entregando, hein? Então, olha aí também os juros aumentando aí de novo aqui no Brasil, na Selic, né? Então, sempre olhe nos resultados, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.